Começa logo mais a partir das sete da noite a parte mais teórica da Semana Acadêmica de Gestão e Contábeis aqui da Unicesumar. Nós convidamos o vice-presidente e diretor de eventos do Conselho Regional de Administração do Paraná, Gilmar Silva de Andrade, para bater um papo com a gente. Ele vai participar de uma mesa redonda com o tema Um Diálogo sobre as Novas Tendências no Mercado. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, quando se fala em novas tendências do mercado, é um tema bastante amplo, né? É, bastante amplo, principalmente hoje, nesses últimos 10, 15 anos, isso vem modificando muito rapidamente. A gente pode dizer que aumentou a exigência hoje? Ah, sem dúvida. A exigência está cada vez maior. E a gente percebe isso no dia a dia, né? Não só pelos consumidores, pelos novos clientes, pelo novo modelo que aí está. Então, se faz hoje uma exigência muito grande, porque se tem mais informação sobre tudo, né? Sobre tudo, sobre todos, né? A rede social hoje é muito ampla, né? Inclusive, nos últimos dias, a gente percebeu isso, né? Exatamente. Muito fake news. Exatamente. Mas, na realidade, é uma exigência que faz com que as organizações, não só as empresas, mudem efetivamente de comportamento, né? O mercado hoje acaba fazendo com que as empresas mudem a sua postura. E isso, de uma certa forma, nos leva até ao modelo democrático de gestão, né? Que muitas empresas ainda não perceberam isso. Antigamente, a gente via muito aquela coisa do empresário mais... Com uma visão mais fechada, tá dando certo, não vou mexer, tem dado certo nos últimos 10, 15 anos. E tem aquela dificuldade de abrir mesmo a visão, até para a entrada de novas tecnologias. Isso não dá mais para ser levado a sério, né? Ou seja, o empresário tem que abrir mais a mente e ir trabalhando isso. Nem que seja devagarinho, às vezes os mais velhos, mas abrir os olhos para a tecnologia e inovação. É, isso não tem... A gente conversava agora, né? Não tem volta, é isso que está aí. Muito embora alguns empresários ainda resistem, né? Alguns dizem que, ah, mas eu consegui crescer neste modelo, por que eu vou mudar agora, né? Mas é aquilo, os caminhos que nos trouxeram até aqui, não são os mesmos que nos levarão para o futuro. Então, você tem que mudar, você tem que observar qual é a tendência. E mesmo que seja de forma gradativa, você tem que ir se adaptando e ir mudando. Porque, do contrário, você vai ficar à margem. Tem até um autor aí da área de marketing, que é o Kotler. Ele diz o seguinte, existe dois tipos de empresas, as que mudam e as que desaparecem. Então, ou você muda ou então você corre um risco seríssimo de desaparecer do mercado. E é aquilo que você disse, né? Não importa que seja devagar, mas que exista essa abertura, essa proatividade para a mudança. É, não só a inovação, né? Você precisa, além de inovar, isso é preciso, não resta a menor dúvida, mas você precisa, além disso, mudar o modelo das empresas, né? Porque só inovar, muitas vezes você mantém o mesmo modelo mental. Então, a inovação só não basta. É preciso, sim, mas você tem que efetivamente mudar tudo aquilo que você tinha como referência. Muitas vezes, hoje, não serve mais. Depende muito do tipo de empresa, etc. Porque tem empresas que são mais... Que a mudança não afeta muito rapidamente, né? Que é aquelas empresas de construção civil, que a mudança afetou, mas não foi tão rápido. Mas hoje você tem grandes empresas aí de construção civil que não tem nada a ver com o que eles eram há 10, 15 anos atrás. Mudou tudo, né? E mudou para melhor, né? Alguns dizem, não, mas hoje os apartamentos são muito pequenos. Mas também é uma tendência. Então, você tem que ficar muito aberto a isso, muito aberto também a processo tecnológico, que não dá para fugir disso. Só que tem que também manter um certo equilíbrio, né? Você precisa de pessoas inovadoras, mas também tem que manter alguns que tenham um know-how adquirido por muitos anos, para que as coisas também, né? Você precisa manter o histórico, né? Para ver o que vai acontecer daqui. Porque se você resolver mudar demais, sem ter alguma referência... Pode perder a base, né? Pode perder a base. A gestão também está diferente, né? Porque antigamente tinha aquele chefe, aquele gestor que mandava fazer as coisas. Hoje em dia, o pessoal até tinha medo do chefe, né? Hoje, ele é líder, né? É diferente. Ele marca pela experiência, por aquilo que ele oferece. As pessoas veem como um espelho. O respeito vem disso, né? O líder hoje, nos últimos anos, né? Isso não é nesses últimos dois anos, mas já também no Brasil, isso vem passando por uma grande transformação. Hoje, ser líder, antes de mais nada, é inspirar. Agora, o líder também precisa ser gestor. Gestor é aquele que cobra. É aquele que foca em resultado. Porque se ele só for agradável, muito gentil, etc., e não cobrar resultado, a empresa não suporta e ele não vai ser líder e a equipe que trabalha com ele também vai ser demitida. Então, novamente, o equilíbrio. Novamente, o equilíbrio. Você precisa inspirar, precisa investir, precisa estimular, mas você não pode deixar de cobrar. Porque sabe como é que é o ser humano, né? Se você puder também, né? Se você tiver muita tranquilidade, muitas vezes os resultados não acontecem da forma com que eles são esperados. E a empresa não anda, né? Aí a empresa não anda. Então, você tem que ser um líder, mas também tem que ser um gestor. E não tem outra forma, né? Você tem que investir nas pessoas. Não tem outro caminho. É a única forma de se fazer o diferencial nas empresas. É investindo nas pessoas. Aqui, né, que é uma instituição de ensino, você pode ter estrutura, ter prédios, mas quem faz a diferença é o professor. Seja na sala de aula, no modelo presencial, ou no EAD, quando ele está num estúdio gravando uma aula. Então, ele vai fazer esse diferencial. Então, não tem outro caminho. Ou você investe em pessoas, ou então você não fará nenhum diferencial no mercado. Legal. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Imagina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.